O que é o rapaz? O que é o rapaz? Bom, vamos dar sequência. Vamos dar sequência aqui. Tô entrando agora uma moda. Qual é que é o nome do rapaz ali? Luciano. E a mão da tia é? Lourdes. Renan. A mamãe é... Ladir. Pra agradar ela, porque senão é... Hermosa. Vamos cantar nas mãos de Deus. Oh, Deus. Sabe lá onde é passar noites e noites? Acordado no mais triste abandono. Solução no silêncio de um quarto. Desprezado igual um cachorro sem dor. Não tem jeito que dá jeito em meu sofrer. Meu coração foi retalhado em mil pedaços. Quero cantar, quero gritar, quero beber. Para esconder toda a tristeza de um fracasso. Eu tenho medo de ver a pessoa amada. Tem outros braços que não sejam os braços meus. Tenho coragem de partir pra violência. Mas vou ter calma e entregar nas mãos de Deus. Quem sabe um dia essa pessoa que eu chamo. Volte chorando, implorando o meu perdão. Respondei que fiz comigo ainda de ano. Reabrirei as portas do meu coração. Eu deixarei que esse amor venha de novo. Em minha vida acalmando a tempestade. Entregarei a chave que abre meu peito. Para trazer de volta a felicidade. Eu tenho medo de ver a pessoa amada. Em outros braços que não sejam os braços meus. Tenho coragem de partir pra violência. Mas vou ter calma e entregar nas mãos de Deus. Quem sabe um dia essa pessoa que eu chamo. Volte chorando, implorando o meu perdão. Respondei que fiz comigo ainda de ano. Que abrirei as portas do meu coração. Eu deixarei que esse amor venha de novo. Em minha vida acalmando a tempestade. Entregarei a chave que abre meu peito. Para trazer-me de volta a felicidade. Em minha vida acalmando a tempestade. 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 Em minha vida acalmando a tempestade.